Fala rapaziada, estamos juntos aí pra mais um vídeo, queria aproveitar aí que o nome do Danilo tá em alta pra fazer uma análise aí sobre o momento dele e sobre alguns outros fatores que cercam o jogador como por exemplo a possibilidade de uma venda, todo mundo que acompanha as lives aqui da TV Alve Verde sabe que eu defendo uma venda do Danilo já há um bom tempo, porque diferente do que prega a nossa presidente de que não vende jogador na alta, eu penso totalmente o contrário, eu penso que jogador se vende na alta principalmente jogadores da base, jogadores com potencial de se tornar algo maior do que apenas um bom jogador e isso não serve só pros que tem potencial pra ser bons jogadores não, uma série deles vivem de fases vivem de algum momento, de alguma temporada onde eles jogam muito bem e esse momento que você tem esse é o timing que às vezes só passa uma vez que você tem pra pegar esse jogador que talvez não vai ser um craque e vender, fazer uma grande venda pra um time europeu quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, Flamengo, São Paulo, são times muito bons em fazer isso em pegar jogadores aí de momento e vender, alguns viram de fato bons jogadores, outros não mas eles têm o timing certo pra venda, eu acho que o Danilo tá encaixado no grupo dos que vão ser bons jogadores a minha opinião sobre o Danilo não muda nada, o futebol ele traz algumas oscilações, inclusive pra jogadores experientes e é óbvio que pra um garoto de 21 anos isso é normal, o Danilo vai passar por fases ele tá hoje numa fase negativa, ele vem fazendo partidas muito abaixo das que a gente tava acostumado a ver e vem errando muito, assim como ele errou contra o Atlético Paranaense e desfoca o Palmeiras na semifinal, nos dois jogos da semifinal contra o Paranaense ele também ontem foi expulso de maneira justa, contra o Santos, eu acho que houve um desequilíbrio um momento ali de calor em que ele optou pelo lance errado nem acho que ele foi ser maldoso ali com o Soteudo mas ele entrou com uma força totalmente desproporcional quando puxar pela camisa já seria suficiente pra parar a jogada e ele tomaria um amarelo, jogada que ele mesmo errou então fora isso ele também vem errando muitos passes não tem sido mais aquele jogador de distribuição e de achar alguns passes diferenciados como ele já foi em alguns momentos mas isso é fase, o Danilo eu não tenho dúvida de que ele vai voltar a apresentar um grande futebol porque não é uma fase, um momento pequeno, um ciclo de jogos ruins que definem o jogador a gente tem que fazer uma análise muito maior e nesse tempo em que o Danilo está no time profissional o retrato dele não é esse, de um jogador que é expulso toda hora de um jogador que erra passes, de um jogador pouco dinâmico é justamente o contrário, é um jogador que acerta passes é um jogador que dá muita dinâmica, é um jogador que marca muito bem então esse é o retrato do Danilo é assim que ele joga ele está no Palmeiras desde 2020 quando ele foi promovido de lá para cá foram uma série de títulos um monte de partidas boas e até uma convocação para a seleção que o Abel disse ter sido contra ontem ele revelou isso na coletiva e eu entendo o pensamento do Abel eu acho que naquele momento não faria muito sentido que o Danilo participasse dos treinos da seleção sendo que ele não seria convocado para a Copa sendo que ele não participaria de nada ele só iria lá para cumprir o calendário de treinos da seleção para ser observado o que eu acho uma grande bobeira para ser observado de perto sendo que a seleção possui seus olheiros e scouts que acompanham os jogadores de perto durante toda a temporada então não faria sentido que ele fosse para a seleção simplesmente para isso ele não participou dos amistosos teve um jogo que sequer ele foi relacionado e o segundo acho que foi contra o Japão ele ficou no banco o tempo inteiro isso só atrapalhou os planos do Palmeiras isso só atrapalhou a sequência de treinos que ele tinha por aqui e não sei se serviu para deslumbrar alguma coisa ou para trazer alguma caraminhola na cabeça do Danilo mas eu concordo com o Abel que nesse caso foi uma convocação positiva o ciclo do Danilo vai acontecer na seleção invariavelmente mas é na próxima temporada é o próximo ciclo é a renovação dos volantes que lá estão hoje então eu concordo muito com o Abel nessa questão de que a seleção acabou fazendo mal para ele nesse ponto foi uma convocação que ninguém entendeu muito bem ou melhor, entendemos mas enfim e aí cara, por que eu acho que o Danilo, ainda que eu considere ele um ótimo jogador e tudo mais por que eu defendo a venda do Danilo já há um bom tempo? primeiro porque os negócios precisam acontecer quando o time está sendo campeão e o Palmeiras viveu o seu ápice nos últimos anos talvez na sua história, o ápice de títulos inclusive ele vem vivendo temporada atrás de temporada levantando taças importantes é nesse momento que o seu elenco está super valorizado é nesse momento que você tem para vender jogadores é por isso que eu falei cara, tem que vender o Rony tem oportunidade que não passa já passou uma lá atrás e a gente não vendeu pode ser que tenha passado essa outra aí não dá para saber se foi uma proposta real ou não levando em consideração que foi eu acho que tinha que ter feito o negócio sim, até porque Merentia e Lopes foram contratados para ser atacantes para jogar nesse time e a gente continua usando o Rony eu entendo porque porque o Rony vinha rendendo mais vinha jogando mais do que qualquer um ali mas não se investe em atacante para que sejam bancos enfim a grana que o Palmeiras investiu principalmente no Lopes e o Danilo é a mesma coisa você vai ter o momento de pico onde o time está ganhando várias taças onde o jogador está jogando muito e é nessa hora que você tem que fazer uma grana violenta violenta é só olhar as vendas que os outros brasileiros costumam fazer com essas revelações o Danilo é muito importante vai ser um grande jogador e precisa ser vendido já é isso o futebol é isso senão o ciclo não fecha por mais que eu goste do Danilo o cara adora o Danilo gosto muito do Rony também pela entrega dele e tudo mais mas os ciclos se fecham então se o Palmeiras não vende os seus jogadores no momento em que eles estão em alta a conta não bate principalmente quando a gente fala de base se você quer trabalhar com a sua base você precisa vender você vende porque é o seguinte você cria o jogador você sobe ele para o profissional você tem rendimento técnico dentro do campo você tem retorno com títulos e o último passo é ter retorno com a venda e quando você vende um você já sobe o outro tem volantes na base esperando só uma nova oportunidade é a mesma coisa com o Wesley ou não tem o Giovani que hoje inspira muito mais algo positivo do que o Wesley então o timing vai passando é só você ver se você voltar numa foto da Libertadores 2020 se eu não me engano está lá Wesley Patrick de Paula Gabriel Menino Danilo todos abraçados na foto de comemoração ali a gente achava que tinha um bilhão soma a venda de todos esses jogadores que foram vendidos quanto o Palmeiras fez de grana então é isso cara quero saber a sua opinião deixa aí nos comentários não se esqueça de participar da nossa rifa da camisa autografada pelo Davidson e pelo Breno Lopes está aqui na descrição o comentário e me segue lá no Avante Palestra também beleza? tamo junto um abraço valeu e até a próxima